Matheus, boa tarde. Sei que é natural de Campinas e aí foi para o Atlético Paranense. Gostaria que você explicasse como é que foi essa saída para Curitiba, a atuação lá e agora a sensação de poder voltar para Campinas e defender o Guarani. Primeiramente, boa tarde. Como você mesmo disse, eu sou de Campinas. Nasci aqui, minha família toda é daqui de Campinas. Com 13 para 14 anos, eu saí daqui e fui para o CT do Caju, lá em Curitiba. E lá eu fiz minha base toda, subindo no profissional ano passado, onde tive várias oportunidades, tive desafios e foi isso. Eu saí com 13 anos e agora a sensação de estar aqui de volta, eu estou feliz por estar perto da minha família e por estar num grande clube como o Guarani. Matheus, você vinha disputando o Brasileiro de Aspirantes, que é um debate sub-23 com o Atlético, vinha disputando. Disputou também o estadual com o Thiago, que hoje está no profissional. Eu queria que você falasse, como o Mário falou aí, não gosto de ficar acomodado. Para você foi um pouco parecido, não a mesma situação, mas deixar um campeonato mais ou menos da sua idade, todo mundo sub-23, que você já está acostumado para tentar esse desafio maior que é jogar uma Série B de brasileiro, um campeonato muito mais difícil com jogadores mais tarimbados? Não, acho que sim. Foi praticamente muito parecido com o que o Romário falou. Eu, desde o ano passado, eu só fiquei no profissional. Então, depois do estadual, do Paranaense, onde eu tive sequência, onde foi o campeonato, onde eu tive a oportunidade de mostrar meu futebol e a gente saiu como campeão, eu achei que eu ia ter mais oportunidades dentro do clube. Mas acabou que eu só fiquei treinando, treinando e começou esse Brasileiro de Aspirantes. E, para não ficar só treinando no profissional, eles viram como uma oportunidade de eu estar em ritmo de jogo. E eu, como quero estar jogando, quero estar aparecendo, eu aceitei esse desafio. Só que, ao mesmo tempo, eu queria estar jogando profissionalmente, como eu estava desde o ano passado. E, quando surgiu essa oportunidade do Guarani, eu fiquei muito feliz. E, agora, espero retribuir toda a confiança que está sendo depositada. Você foi para Curitiba porque você não teve oportunidade aqui em Campinas? Você chegou a fazer teste aqui na cidade? Tentou a vida por aqui? Então, o que eu me lembro, acho que meu empresário, na época, chegou a entrar em contato, acho que com o Guarani, com a Ponte Preta, mas não foi bem sucedido. Acabou que eu fui para São Paulo, quando eu tinha 10 anos, fiquei em Cuti até os 12. E, acabou que eu fui dispensado porque eu tinha um problema de ter lesões. Só que isso aí se acertou, eu fui para o Atlético e passei a minha vida lá. Bom, Matheus, essa questão aí de ficar mais próximo da família, isso ajuda na carreira? Como você vê essa situação também? E a sua expectativa em atuar, talvez, nesses últimos 12 jogos aí? Como você foi recebido também pelo grupo? Não, acho que com certeza, família próxima ajuda bastante. Ter a mãe, um pai ali, um suporte que o atleta precisa, isso vai me fazer muito bem. E eu fui muito bem recebido pelo grupo, como o Romário falou, eu percebi que é um grupo que está muito fechado, unido. E estamos aí na briga e querendo subir e colocar onde o Guarani, no lugar que ele deve estar. Ali no setor ofensivo tem uma concorrência boa, né? Tem o Longuini e o Rondinieri que jogam um pouco mais centralizados, o Xavier, o Ney, o Matheus que jogam um pouco pelos lados do campo. Onde você se enxerga ali brigando por posição? Onde você acha que você consegue ali ajudar mais o Humberto Louza? Não, acho que minha posição é mais centralizada mesmo. Mas, assim como eu conversei com o treinador, se precisar que eu faça pelo lado, eu faço também. Mas, claro, são grandes jogadores. Mas eu vim aqui para buscar a minha oportunidade e estou muito motivado para quando eu tenho a minha oportunidade de jogar. E o que pode ser o seu diferencial? Principalmente porque o campeonato ainda falta pouco tempo, né? Então, tem 12 rodadas, o Guarani está precisando dar esse sprint. De que forma você acha que pode, de repente, superar outros jogadores e fazer a diferença, conquistar o seu espaço e aparecer da forma como você pretende? Não, então, como eu falei, são grandes jogadores. Mas eu acho que o meu diferencial é, minhas características, é a visão de jogo, a boa finalização, uma boa bola parada. E eu espero fazer isso da melhor maneira possível para ajudar o time.